O município de Vitória vai sediar um novo fórum. Representantes do governo do estado, prefeitura e tribunal de justiça se reuniram para assinar o convênio de construção do novo espaço que ficará ao lado da ponte Florentino Avidos, conhecida como Ponte Seca. Essa obra é de uma importância enorme. Ela será efetivamente o primeiro passo de resgate de uma área deteriorada na cidade talvez a área mais deteriorada do centro. Essa obra do fórum vai dialogar arquitetonicamente com o BRT e com a reformulação do mercado da Vila Rubim. Hoje, cerca de 50 unidades judiciárias de Vitória estão localizadas em diversos prédios da capital. As duas principais ficam na Cidade Alta. Com o novo complexo, todas essas unidades ficarão em um mesmo espaço facilitando o acesso dos magistrados e da população. Haverá um terminal do BRT praticamente na porta do fórum. Então, isso facilitará o acesso para a população da Serra de Vitória, de Vila Velha, de Viana, de Cariacica. Será uma maneira mais civilizada, mais razoável de o povo ir ao fórum. Vai melhorar porque nós vamos fazer o Portal do Príncipe. A primeira etapa já licitaremos agora no próximo mês, que é a primeira etapa, o viaduto que vai ter saindo de dentro da Codesa, atravessando a avenida. Então, tem um viaduto que vai melhorar ali o fluxo dos veículos. Nós teremos a quarta ponte, um pouco mais adiante, na direção de Santo Antônio e de Itacebá. Isso vai também fazer com que haja uma concentração e uma possibilidade de acesso às pessoas ali. Então, o local é um local da minha avaliação adequado. Música